Boa tarde irmãos, graças ao papo A gente estava pensando em alguma coisa para falar Na verdade basicamente tudo que a gente fala são coisas que acontecem à nossa volta E são coisas que são relevantes para a história da nossa vida Nesse momento agora eu estou na Marginal, no Tietê Às 70 por hora, isso na pista rápida Eu confesso que isso me revoltou profundamente em determinado momento Porque eu achei que foi uma coisa imposta e não muito sábia do nosso prefeito Para não falar algo mais pesado E dentre isso outras coisas como por exemplo a ciclofaixa na cidade inteira Pintaram quase todas as ruas da cidade de vermelho Demarcando uma faixa, acho que normalmente é na esquerda que essa faixa fica E tirando vagas de rua e tirando acesso de circulação e de estacionamento e de mobilidade na cidade Isso por conta de que tivesse ciclofaixa na cidade Oportunizando para que as pessoas que querem utilizar bicicleta pudessem andar na cidade de forma mais adequada Até aí, beleza, o discurso é legal, o discurso é inteligente, o discurso é coerente No mundo atual que a gente vive, onde existe a necessidade de uma mudança De ritmo de vida e se busca qualidade de vida e tal Mas uma coisa que eu queria pensar e é uma coisa que eu sempre penso É o quanto as minorias no atual governo que está sobre o nosso país São bases para que existam leis e mudanças de tudo para com a maioria Então você tem os ciclistas que são favorecidos Você tem, sei lá, o taxista que é favorecido Ou alguma outra coisa que não seja só relacionada à circulação ou à mobilidade urbana Em detrimento de todas as outras pessoas Os caras tiram as faixas de circulação para que determinado uso Que não é justificável, porque não tem demanda Em detrimento da qualidade também de circulação das outras pessoas E isso é um negócio que me deixa muito chateado Porque o interesse de alguns poucos acaba sobrepujando o interesse do bem comum Não é visto uma sociedade inteira E essa sociedade inteira ser participativa Por conta de uma determinada demanda que por vezes não é justificada Pode ser um discurso até meio complexo e tal Mas o que eu entendo Sim, deve haver incentivos políticos, fiscais para todos Mas como reino, como corpo, como cidadão ativo A gente tem que pensar numa forma de abençoar a todos E realmente isso começa no singular Isso começa no um a um Mas sempre em busca de um bem comum De um resultado final para que todos sejam abençoados Isso falando com termos cristãos e tal Enfim O nosso envolvimento político, nosso envolvimento social Tem que ser mais ativo, sim Nós não temos que ser cidadãos apolíticos Ah, eu não voto porque eu não voto, não acredito nisso Cara, a partir do momento que você não votou Você já escolheu Isso O fato de você não votar ou deixar de votar, votar nulo Você fez uma escolha, sim E você não está se eximindo Eximindo da responsabilidade Quando Quando Pilatos fez aquela coisa de lavar a mão Perante a crucificação de Jesus Ele escolheu crucificar Jesus E nós não podemos nos dar ao luxo de lavar as mãos Com relação a nossa sociedade e a nossa volta Isso é muito pesado, isso é muito coerente, isso é muito relevante Nós como cidadãos, cristãos, temos que ser ativos Temos que ser voz ativa no nosso país Temos que ser voz ativa na nossa cidade Temos que ser voz ativa no nosso bairro Isso é cristianismo E exercer uma cidadania inteligente, estudada Que busca realmente o interesse do próximo Mas que não haja sempre o detrimento de outro Tem que existir um equilíbrio Tem que existir um bem comum Isso de cidadãos de bens Eu não estou entrando na coisa de pessoas que realmente se margeiam e se criminalizam Esse não é o fato Então o desafio pra mim Até como arquiteto urbanista É pensar numa cidade mais humana Numa cidade mais inteligente Numa cidade mais sábia Mais coerente E que funcione E isso é o desafio pra todas as profissões E pra todos os cidadãos Cara, a sua profissão pode de alguma forma Ser relevante pro mundo Ou você quer Ter uma determinada profissão só pra ganhar dinheiro Sabe, isso não é Exercer uma cidadania relevante e cristã Se o seu interesse é só dinheiro Difícil Mas que realmente a sua profissão A escolha do seu caminho A sua vida A sua história Seja uma história relevante pro mundo E pra outras pessoas Amém? Isso aí